O antigo povoado que deu origem ao município de Nina Rodrigues era ponto de passagem das boiadas com destino aos municípios de Morros e Icatu, onde descansava devido à abundância de pastos, fartura de água e facilidade para atravessar os bois. Habitava um número reduzido de famílias, que desenvolviam atividades agrícolas, pesca e quebra do babassu em prol de sua subsistência. E ao longo do tempo recebeu a denominação de fortaleza, porque nele havia sido construída uma fortaleza, onde permanecia uma guarnição formada por dois quartéis com 22 praças de polícia em um alferes. Os quartéis localizavam-se à margem do rio Iguará, onde ainda se vê resquícios de alicerces. O local progrediu, chegando a ter uma igreja da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, um convento e o prédio da subprefeitura. Foi nesse local que aconteceu o episódio que serviu de pretexto para o início da rebelião ocorrida em 13 de dezembro de 1838, conhecida como Guerra da Balaiada. O local passou a ser chamado Manga do Iguará após o ano de 1838, ainda hoje é chamado assim por muitos habitantes. Esta denominação se deu por haver na época duas cercas de arames que serviam de apoio para a travessia do gado no rio Munim. Esta cerca era chamada Manga de Gado. Também há outra hipótese de que esta denominação se der ao fato de haver na região muitas mangueiras. Devido ao seu desenvolvimento, foi elevado à categoria de vila, pela Resolução Régia de 19 de abril de 1835. Também foi criada a freguesia sob a invocação de São Sebastião da Manga do Iguará pela Lei Provincial nº 13, de 8 de maio de 1835. Porém, posteriormente perdeu essa categoria de vila para Vagem Grande, povoado que surgiu em sua proximidade em um lugar plano, abundante de pastos, farto em água por ser banhado pelo rio Iguará, justamente no cruzamento da Estrada das Goiadas vindas de Caxias, da Vila da Manga para Itapecuru-Mirim. Mesmo assim, o lugarejo devido à sua localização continuou sendo importante porto de embarque da produção regional. Durante muito tempo constituiu-se o ponto de ligação entre a vasta região do estado e sua capital, São Luís. Isto aconteceu até a construção da rodovia BR-135, na década de 60, uma vez que a única via de comunicação para a capital do estado era o Rio. Com o passar do tempo várias famílias chegaram à manga proveniente das cidades secundizinhas e até mesmo de Portugal, causando um aumento em seu contingente populacional. Por volta de 1900 fixou-se na manga família do Sr. Horácio Pereira de Souza, conhecido como Major Horácio, por haver comprado o posto da Guarda Nacional. Ele foi um grande comerciante desta localidade e como comerciante estimulou a população para a quebra do babassu e consequentemente a exportação das amêndoas para São Luís, que, até então não era explorada comercialmente. Anos depois outros comerciantes fixaram-se neste lugar, tais como Miguel Arcângelo, Raimundo Acrécio Correia, Vítor Lopes e outros. Em 1920, manga tornou-se o segundo distrito de Vagem Grande, passando de fato a condição de vila, sendo um povoado bastante importante para esse município, porque tinha um porto de embarque por onde escoavam a produção que abastecia as localidades vizinhas e ainda desciam para serem comercializadas em São Luís. Os principais produtos da época eram o babassu, milho, arroz e farinha de mandioca. Havia também a atividade pesqueira. A história mais recente do município de Nina Rodrigues tem como marco a sua emancipação política, a qual teve seu processo iniciado na década de 50 quando seus habitantes passaram a reivindicar sua independência, ganhando intensidade no ano de 1961, quando foi concretizada a emancipação em dezembro, com a aprovação legislativa do processo e sua publicação. Como um centro populacional, Nina Rodrigues pertencia administrativamente ao município de Vargem Grande, tendo sua sede distante 180 km de São Luís e 9 km de Vargem Grande. Sua história política está vinculada à história de Vargem Grande. Sua importância comercial e econômica provocou um crescimento em seu contingente populacional, atraindo habitantes da região e áreas circunvizinhas. Mesmo tendo vivido longo período de decadência em consequência do desaparecimento da navegação fluvial, a comunidade organizou-se para lutar em prol de sua separação. Para isso constituiu-se neste período um grupo atuante, que desejava ardentemente a sua liberdade, chegando seus interesses na Câmara Municipal de Vargem Grande e posteriormente na Assembleia Legislativa do Estado. Foi realizado em Nina Rodrigues um plebiscito popular, com o propósito de ouvir o desejo do povo sobre a separação. O resultado foi favorável à emancipação. Em dezembro de 1961 o projeto inicial sob o título de Oswaldo Cruz, foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado com o pedido formal ao então governador do Estado Newton de Barros Belo, tendo merecido a melhor atenção. Durante a tramitação o seu nome foi mudado para Nina Rodrigues, em homenagem a um grande médico filho da região. Após um processo surpreendentemente rápido, foi sancionada a Lei nº 2183 de 30 de dezembro de 1961, que criou o município.